Não, não. Não, não. O que você quer? O que você quer? O que? Eu vou te contar assim. O que? Olha. Você já deveria ter bloqueado ela. Não é certo isso? Você está conversando por acaso? Não. Ah, não. Você bloqueou ela quando ela te ligou dentro da casa da sua namorada. Não, não. Quem é essa menina que ela está falando aí? Essa manu ciumenta. Ah, da Teté. Não, não deixei. E mesmo assim você estava lá com vontade dela e conversando. Não, olha os caras. Ah, não. Eu já bloqueei agora. E não é só no WhatsApp não, tá? É no Instagram e tudo. Ao mesmo tempo que ela pode ligar no WhatsApp, ela pode jogar nisso. Então você bloqueia em tudo. para ajudar com a gente. Não é o último besta. Não é o último besta. Não é o último besta, não é o último besta. Não é o último besta. Você fica muito besta, foi mais ilusão. Eu, 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 você não deveria ter contato dela, porque é sua. Ela só tem contato com você porque você deixa. Cara, o Zanella está sendo feito de sapato dela, tá? Pisa pra caralho e não fala nada. Cria pra caramba. Óbvio que não vai falar nada pra mulher. Mas até agora ela está dando aulas, Zanella. Vamos ver se o Criamaster dá uma volta por cima. Valeu, pinduca. Meu Deus, para de fazer transição ridícula assim, cara. Agora ela esqueceu de fazer a transição, deixou o celular ao contrário. O que você está fazendo? O que? O que você está fazendo é tão brigando demais. Deu um rolê lá. Não está escutando nada. Pai, vai lá, deixa eu te resolver. Eles têm que se resolver, pai. Pai, meu Deus. O que? O que está acontecendo aqui de novo? A gente está conversando. O que? Discutindo de novo? A gente está conversando. Gente, faz um dia, dois, que vocês estão aqui. Ó, valeu, Farinha. Já está na discussão. Só mandou cinco, não falou nada. Obrigado, irmão. Cara, eu entro aqui no quarto, quando você está lá em Londrina, a Emanuele está ligando para você brigando. Eu entro lá na sala, você está ligando para a Emanuele brigando. Está numa live e está brigando. Eu assisto um vídeo e vocês estão brigando. Vem aqui em casa e vocês estão brigando. Eu já falei que não tem como brigar certo. Ele está em cima dela e vocês estão brigando. Pô, sacanagem, cara. Tudo o que eles fazem estão brigando. Não vai durar, cara. Não tem. Eu não falei. Como vai ficar lá? Pai, para, bicho. É normal. Nicole, você não é culpido, Nicole. Mas eu shippo os dois. Deixa eles. Mas a questão não é shippar. A questão é a felicidade deles. A questão é que ela tem que estar bem e ele também tem que estar bem. Lutar pelo relacionamento, não é? Não está há quanto tempo? Não. Estou tentando te ajudar. Quanto tempo? Eles estão há um ano já nesse rolo? Então. Um ano desse rolo, um ano brigando. Mas você acha que simplesmente, tipo, ah, sei lá, se o ex da mãe ligasse para ela você ia ficar legal? Não ia, né? Eu acho que não, né? Então. Pois é. Isso que está acontecendo, né? Pois ela me ligou, mas eu não liguei isso. Esse negócio de ex. Coisa que acontece. Parar. Eu vou fazer o seguinte, ó. É a última vez que eu estou pedindo. É a última vez. Eu não vou pedir mais. Vamos acabar com esse negócio e pra mim já deu. Eu não aguento mais porque eu não brigo de vocês toda hora. Ih! Ai, gente. Eu tentei ajudar vocês. Eu juro. Eu juro que eu tentei. Ah. Ih! Mas por que o vídeo é o Zanel e ela chegou bêbado em casa? O que que ele vai fazer? Preciso tirar o tempo do pai. Ele vai beber? Como assim tirar o tempo? Como assim? Só vou lá fora e eu já volto. Lá fora aonde? Lá fora. Zanel. Eu não. Eu só vou ter uns pensamentos avoados nessa... Por que eles não se beijam na boca? Pode deixar. Meu Deus! O Zanel brigou com a mulher e vai sair pra beber. Ele vai ser igualzinho o meu pai. Quando você vai, não é assim, mano. Ou vai comprar cigarro. Não, cara. Eu sou bom. Eu não tenho tempo pra você pensar. Me dá. Tá bom. Vai. Me deixa isso. Eu não quero pensar comigo. Eu tenho que ajudar ainda a sair a comer rápido da história. Uma hora depois... Pra você voltar bêbado é muito fraquinho, tá? Até chegar no bar. Beber. Pedir a bebida. Ficar bêbado. Voltar. E deu uma hora e tá bêbado. Nem um pouco sigma. Cadê esse menino? Mas... Existe o corote. O bom corote de pêssego. Ai, gente. Oi. Cadê vocês? Gente, é sério. O Zanela saiu e eu não sei onde ele tá. Ele já... Ai, não sei. Ele já tá há mais de uma hora fora. E... Ai, gente. É que eu tô desesperada. É que o Zanela brigou. O meu pai brigou também. Aí ele falou que ia sair pra esfriar a cabeça. E não voltou até agora. Já faz mais de uma hora que ele tá fora. Hã? É. Vai atrás dele. Eu não posso ir junto, senão meu pai vai brigar. Vai. Não. Ele ficou triste. Sei lá. Porque a gente brigou e falou que ia sair. Daí eu achei que ele já ia voltar. Deixei. Como é que eu vou... O João só tem essa camisa, né? Sei lá. Já faz muito tempo que eu achei que ele já ia voltar. É sério. Vocês precisam trazer a insegurança. Ele é meu namorado. Tá bugado não, Algarve. Você mandou errado. Qual a coisa com ele? João, você promete pra mim. Ai, meu Deus do céu. Não cabe em você. Ele realmente não tá. Não, ele não tá. Gente, sério. Traz ele em segurança, por favor. Valeu, Caetano. Obrigado, irmão. Agora f*** ele. Cadê esse moleque, velho? Não macha. Olha essa vida. Ela vai me matar. O que que tá na cabeça dele, velho? Eu não sei, mano. Você acha que eu sei? Mano, esse cara é doido. Onde é que ele tá, mano? Ah, não. Tem gente atuando no carro ali. Onde que ele pode chegar na janela? Ele não me falou nada. Onde que ele iria, velho? Não falou nada. Sei lá. Você acha que eu sei? Ué, você deveria saber. Você não é amigo dele? Eu sou amigo dele. Só que eu não sou amigo de fuga dele, cara. Mas eu nem sei aonde que eu vou, velho. Do outro lado. Você acha que eu sei? Você acha que eu tenho um mapinha dos anelos? Não sei. Caraca, velho. Olha ali, tem uma pessoa ali. Tem, tem, tem. Os anelos? Não, não, não. É uma mulher, velho. Nossa, cara. Tem um cara lá na praça sentado. Tem? Mano, eu acho que o Zanella foi no puteiro, mano. Papo reto, velho. Ele foi no puteiro. Pai, você viu o que você fez? Hein? Ah, o que você fez? Você viu que você brigou com o Zanella? Ele simplesmente sumiu e agora ninguém sabe onde ele tá? Ele sumiu. É, ele sumiu. Valeu, Maticor. Obrigado, irmão. Nossa, você acha isso legal o que você tá fazendo? Legal ele sumiu. O João e o Fábio tiveram que ir atrás dele porque ninguém sabe. Ele não responde. Ele sumiu. Ele tá na rua sozinho. O João que trouxe, o João que vai atrás. Ah, é isso? É assim que funciona? Você simplesmente tá praticamente expulsando o menino aqui dentro de casa. Mas eu não chamei pra vir pra cá. Eu falei que não era pra vir pra cá. Tá, mas não tem que expulsar também. Eu chamei pra vir pra cá. Eu não expulsei. O que que é isso? Tá, e ai, você acha isso legal? Eu acho. Eu devia ter saído bem antes já. Ontem, por exemplo. Ai, pai, tá bom. Caraca, o Zanella tá bem fudidinho, hein? Vai falar na rua. Tá bom. Mano, eu já tô já começando já a desistir, velho. Cadê o Zanella? Meu Deus. Olha direito por lá. Eu tô olhando pra mim. Não tem nada. Literalmente escuridão total. Não tem nada. Que sacanagem com a minha cara. Olha esse menino aqui. O bagulho tá ficando bom. É que eu não sou bom de vista. Ali. Mas o tio Rudy só reclama, hein? Chato pra cacete. Meu Deus, velho. Ele tá de sacanagem com as nossas, cara. Vai lá. Meu Deus, velho. Eu tô de meia. Aqui na rua. Os Zanella. O que você tá fazendo, cara? Pensando. Pensando o quê? O que você saiu sem avisar ninguém? Literalmente ninguém. Mano, tipo assim... É... Eu gosto muito da Manu. Só que... Tem muitas coisas que estão impedindo a gente ficar junto. E... Parece que... Sei lá. Muitas coisas. Web namoro e tio Rudy. Óbvio que não vai dar certo, cara. Como a gente briga, parece que sempre vai acabar. E eu tenho medo disso. JC ficou muito preocupado, velho. Só eu? A tua namorada, você não faz ideia como é que ela tá. Ela tá quase se matando lá, velho. Ela tá quase se matando, literalmente. Ela tava surtando. Quase se matando. Então... Não quero dizer aqui. Eu não tô preocupado. Não sei o que ela terminou de não, Nicole. Ela tava todo mundo preocupado com você. A gente saiu correndo de carro. Ela só não veio por causa que o pai dela não deixou. Cara, eu não vou ficar com esse sorrisinho, velho. Você quase matou a gente. Eu tinha uma ideia. Bora. O quê? Bora, bora. Eu tinha uma ideia. Tá bom, cara. Vamos. João, pra onde que a gente tá indo agora? Pra onde você acha? Pra casa delas, né? É, mas é o seguinte. É... Eu precisava de passar num posto. Antes. Confira em mim. Só vamos. Depois a gente vai pra Manu. Joga aí no Waze. A gente acha. Eu preciso fazer uma coisa lá. Tá bom? Gente, que barulho que é esse? Que... Meu. Isso aí é um bachinho de cachaça. Ah, vai tomar no cu. clickbait pior que o meu, mano. Pior que o meu, velho. Ah, tô puto, mano. Os anelitos. Para de gravar? Que merda é essa, João? Ele tá na sua responsabilidade. Olha que jeito que ele tá chegando a casa. Ele tá fendendo cachaça, velho. Ele tá na sua responsabilidade. Você foi buscar ele. Como que você deixou ele ficar dessas coisas? Olha, ele lançou um corote. Eu sou a Nicole. Nicole, você é uma inteligente. Meu Deus, meu céu. Pois é, ela vai ver. Eita, mano. Não é, velho. Não é, velho. Você deixou um cachaça. Me dá um corote. Ah, é corotinha, meu. Meu Deus, dá aqui, Zanela. Meu pai vai dispensar daqui. Meu pai vai dispensar daqui. Me dá de novo? Não. Meu pai, meu pai vai dispensar daqui. Suzana, ela vai dar um cu do cranco, mano. Bêbado desse jeito. Jogando de mulher em volta. Jogando de sinuca. Mose. Mose. Meu pai vai dispensar daqui. Mose. Meu pai vai dispensar daqui. Mose. Mose. Bora, senhora. Bora, bora, bora. Bora lá pra cima. Tua leva tua mamadeira. Não, não. Tua leva, meu Deus. Aqui. Não, 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 não. João, por que que você deixa? Por que ele chamou ela de Mose? Olha... Jesus, p vai. Pai, sobe. Pai, sobeですね. Meu Deus do céu. Você tá zoando. o bafo de corote bafo de corote vai janela sobe agora meu Deus do céu o que que você fez como você deixou eu cheguei eu tava jogando um coragem do lado meu Deus do céu apostando dinheiro tá eu tô jogando cacheta vai vai logo vocês vão cair em cima de mim Eita porra toda a minha cama não vai dormir pelo amor de Deus para de gritar Eita porra Brasil é o jogo da galera Brasil é direto na sua tela 777 e a sorte de espécie Eita porra Zanela safado do caralho eita Zanela safado da porra não deixa meu pai não deixa meu pai ver ele nessa situação coloca ele para quem tá bebo aí que é que tá bebo brincadeira tio não se ele não desligou a câmera e matou o corotinho de pêssego eu sou virgem é조que do so eu chamo de statão da porra junto nós vamos ver assim para que eu fogue taisi